O que é que fazem dentro da banda para falarmos um bocadinho do vosso trabalho? Eu sou o Rolfo, desenvolvo os instrumentos de controladores da síntese eletrónica e faço um bocadinho de magia com os instrumentos. É aquilo que normalmente o pessoal das artes digitais designa por hiperinstrumentos, digamos. Um hiperinstrumento não tem qualquer tipo de barreira, digamos de limite físico, portanto podes pegar em vários instrumentos, desde a técnica de interatividade sonora, à manipulação imagética em tempo real, etc. E através de programas de softwares que servem essas condições, podes programar e que é o que quiseres, podes fazer um instrumento totalmente novo, digamos assim. É magia, para os menos entendidos. O objetivo é tirar a eletrónica do laptop e pegar no corpo e através diretamente da expressão corporal, nos instrumentos que nós desenvolvemos, entrar com o corpo com a expressão corporal na eletrónica. Não só o sintetizado está a ser criado. Eu queria falar mais sobre isso, porque vocês são de facto uma banda muito original em termos de, o vosso som é muito, é muito diferente, é muito engraçado e queria falar mais sobre isso, mas, Rodolfo? Sofia, eu sou vocalista, pelo menos tento, o quanto posso, e é tudo o que eu faço. E já é bastante ser vocalista de uma banda. Olá, bom noite. Mari. Mari? Sim. E é o que faz? Perdoe de Moezinho. É Moezinho. Muito bem, olha, como é que vocês se conheceram? Como é que vocês se formaram? Eram amigos há muitos anos? Isso é uma história bastante engraçada, como quase todas as histórias de bandas, digamos, todas as histórias são únicas, não é? É assim, eu conhecia o Mário mais ou menos há um ano e meio, ele tinha outras bandas anteriores, eu tive as minhas bandas anteriores, o Rodolfo já estava a lecionar multimédia na Universidade da Baira Interior, na UBI, entretanto foi professor do Mário, eles conheceram-se, eu e o Mário já estávamos a produzir algumas coisas a nível de experimentação, portanto ainda não éramos uma banda assumidamente, mas já estávamos a fazer algumas experiências, depois o nome surgiu e tudo mais, e entretanto conhecemos, portanto, eu conheci o Rodolfo porque o Mário já o conhecia, e o Rodolfo demonstrou interesse em, de facto, fazer parte da banda, e tudo aconteceu muito rápido, de uma forma que realmente não conseguimos explicar concretamente, mas acabamos por nos encontrar os três com interesses comuns em fazer música e em expandir universos a nível de novas tecnologias, e acabou por combinar muito bem. Como é que vais a escolher o nome? É difícil escolher o nome para uma banda, não é? Por acaso surgiu muito naturalmente, portanto, por acaso a ideia foi do Mário, o Mário, Krasis, já existem muitas bandas com o nome de Krasis, na verdade, existem bandas de metal hardcore, uma das quais Nova Iorquina, a Karen Krasis, tipo pessoal do Grandcore, existe uma série de bandas com esse nome, mas de facto achamos que era um nome apropriado para a altura em que nós nascemos, digamos assim, um tempo de crise, vamos lá aproveitar, é um pouco de marketing a nosso favor, ou coisa assim do género, não sei. Não tem a ver com a crise em que vivemos, a crise material, mas sim, é de identidade, de qualquer tipo, a procura. Onde é que vocês se enquadram, ou pelo menos em que mundos é que vocês viajam? Imaginem uma vertente eletrónica em que tudo é possível, desde o mais agressivo ao mais melódico, talvez, sem qualquer, vamos dizer que a nossa luta é uma luta pela não categorização, entre aspas, não sei se conseguimos ou não, mas há que tentar, pelo menos. Pode-se ir para a Bélgica tocar? É verdade, isto se a 90 cinzas do Volcã da Islândia nos deixar. O que é que pode-se fazer com 3 mil euros, se ganharem isto? É assim, uma banda em Portugal e em qualquer parte do mundo, provavelmente, encontra muitas dificuldades à medida que vai evoluindo, nomeadamente naquilo que diz respeito à capacidade de investir em material e coisas que tais, mesmo merchandising, às vezes, eu acho que 3 mil euros, tipo, era a ajuda necessária para dar esse passo em alguns... É material. Sem dúvida nenhuma, acho que sim. Pegarmos o meu dinheiro, comprámos umas viagens e íamos tocar a, tipo, a outra... A Camboja. A Camboja, já assim. Pessoal, gostávamos de agradecer a todos vocês pelo esforço disponibilizado e esperemos encontrar-vos em algum concerto por aí, porque é por isso que nós fazemos música e gostávamos muito de conseguir, tipo, chegar a vocês. Sim, a nossa banda, acima de tudo, eu vejo uma relação de amizade e uma relação entre 3 pessoas, uma relação humana muito forte. E é isso que desejamos para o mundo. É muito única e a relação que temos estabelecido com as pessoas, o público que tem vindo aos nossos concertos também tem sido isso, por isso é que nos continuem a dar força que nós estamos aqui a apredar. E muita paz para o mundo, muito amor, porque, tipo, o ser humano é eticamente bom. Muito boa sorte por hoje, vamos estar aí a ver o vosso concerto. Senhoras e senhores, os crisis. Obrigada. Boa sorte.